Oi meus amores, Xandio Lacração está aqui no bairro do Santa Mata, na Travessa dos Esportes com a rua Aristóteles Massal e vim falar do Jackson Motors, que arruma minha moto Lacração, gente, tá com problema na tua moto aí, Jackson Motors, Isaqueu, vai trabalhar aqui, vai dar aquele talento no forro da tua moto, irraiação, limpeza de bico, revisão geral no motor da tua moto, travou? Traga na oficina Jackson Motors, injeção eletrônica, você pode pagar no cartão ou à vista, vai ter aquele descontão, do lado da loja Moto Peças Irecê, funciona de segunda a sábado, das 8 horas da manhã, às 18 horas, porque eles lacram, tá bom meus amores? Um beijo pro Jackson e o Zaqueu, olha o tanto de moto, eu já quero mandar um beijo, gente, para o Boteco da Tânia, um beijo meus amores pelo carinho de ontem, o Diogo, Daniela, Pablo, Vito, Yasmin, Carlos Eduardo, né, conhecido como Barba, mora em Goiânia. Um beijo para o Roger, Natan, Karine e Camanda, que estão lá em Barra, beijo, Jusceline em São Paulo, Larissa, que mora em Goiás, Irani, Iane Santos, os seus familiares da Associação dos Cocos, tá, gente? Jair, 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 Neide, Vinícius, Thaís, Rony de Heliópolis, adoro o Brasil, um dia eu vou contar uma história de Heliópolis, lá de São Paulo. Que mais, gente? Yasmin, Cassiano e todos de Cento Cé, gente. Gil, beijo e Roberto, me deu mimo. Mano, vamos lá, rápido, muito obrigado pelo carinho, gente, a bicha tá estourada. Bairro Santa Marta, Aristóteles, Marçal, cada dia eu vou num bairro diferente e vou contar uma história babadeira, tá, mana? Bicha, é o seguinte, essa história é babado, querida. Amanha, eu fui no... no... Na verdade, eu conheci um boy e um boy me chamou pra nós dar uma saída. Bicha, tá, aí nós fomos pro esquema, né, querida? Viado, chegamos lá, se atracamos. Beija aqui, beija com lá, cê sabe no começo como que é, né? Aí, viado, vai vendo babado. Tem uma hora que nós se excitamos, né? Nós ficamos pegando fogo, soltando fogo pelas ventas. Olha o Dani, ai, delícia. Bicha, olha o negão do Mercado Silva, adoro, gente. Olha que delícia. Bicha, tá, olha ele aí. Depois eu vou te chamar no zap, viu? Delícia. Eu sou é dessas, viado. Vamos dar a voltinha. Aqui tá o Mercado Verde Amarelo, ó, gente. Vem comprar aqui no Verde Amarelo. Fazer suas compras, tá, querido? Tá, vamos pro babado. Vou pra cá. Viado. Aí, nós se atracamos, sai no fogo lá, aqueles babado tudo. Aí, eu dei uma pegada, assim, na neca do boy. Mana, do jeito que eu gosto. Aquela necona, extra GG. Aí tá. E aí... Ai, quero mandar um beijo pro Paulo, lá de São Paulo. Viado. Aí, eu peguei na neca do boy, do jeito que eu gosto, mana. Ó, a cratera. E aí, eu come... Eu ia cantar... Aí, eu peguei, né, assim. Fiquei fazendo aquela massagem gostosa. Mana... Quando eu... Eu dei aquela ajoelhada. Gente, eu morei nessa rua. Aqui na rua Aurélio Miranda, no bairro Santa Marta. Quero mandar um beijo pra todo mundo que mora aqui no bairro Santa Marta e na Aurélio Miranda. Aí, viado. Eu ajoelhei, né, querida. Aí, quando eu peguei na neca do boy... Ai, passado. Oi, amiga. Eu ajoelhada pra mim dar uma... Uma cantada no microfone. Bicha, o negócio do boy a neca... Mana, não abria. Eu falei, como assim? Né? E eu louquinha pra cantar, que eu adoro cantar, bicha, no microfone. Na neca. Aí, mana... Aí, ele todo sem graça, bicha. Todo sem... Aí, ele pegou e falou assim... Ai, Xandinho. Você me desculpa. Eu falei... Mano, me deu um ódio. Me deu uma raiva. Sabe? Eu louquinha pra dar uma bimbada com aquele boy. A neca não abria, bicha. Fimose. Aí, eu falei... Ai, eu não acredito. Aí, eu falei... Querido, porque você não me falou... Lá no Instagram, que você tinha fimose. Aí, ele... Ai, Xandinho, agora... Eu falei... Agora, querido... Você vai pegar... Vai procurar o hospital Julieta Viana. Falei... Bem, assim, bicha. Você leva seu RG... Seu cartãozinho do SUS... E vai passar no médico. Mana, porque é assim. Eu tô rindo pra nos chorar, bicha. A pior coisa é você pegar um boy que tem fimose... Que o negócio não abre. Você que é mãe que tem teu filho... Que tá criancinha, tá bebezinho... Faz uma massagem nele. Passa um creme, gente. Abre lá o negócio. Porque o negócio... Quando o menino crescer... É... É... Menina, é... É horrível. Você tá entendendo? Ai, passada, viado. Eu falei assim... Eu não sou cirurgiã plástica... Pra tirar fimose de macho nenhum. Mana... E ele não vai fazer nada. Eu falei... Ai, querido... Eu não vou fazer nada, não. Eu tenho nojo. Nojo de fimose. Aquele negócio que não abre. Sabe? Porque eu não sou obrigado a abrir negócio de ninguém. Eu vou ficar abrindo neca de boy, querido. Ai, foi o tempo. Ai, mana... Eu não fiz nada com aquele boy, mana. Eu só passei... Foi raiva. Sabe? E depois ele nunca mais me procurou no Instagram. Eu acho que ele ficou numa vergonha, bicha. Sabe? Porque o boy de neca... Com a neca lá... De fimose. Mana... Deve sofrer horrores... Pra... Palacrar. Né? É horrível. Então vocês, mãe... Pega o teu filhinho. Vai lá. Leva. Você não quer fazer... Não quer abrir lá... A nequinha dele. Leva ele no hospital, querida. Porque aí o médico vai ver lá... Que vai fazer os procedimentos. E ele... Vai abrir, né? O cabeçote normal, né? Mas fimose, menino... Eu não gosto de boy com fimose. Eu odeio. É horrível. Oi, querido. Bom dia. Boy de fimose... Ó... Você nem me procura, querido. Você que tem essa fimose que não abre... Porque não vai... Não vai rolar nada. Nada, nada, nada. E foi isso que aconteceu, gente. Então, eu oriento vocês, mãe... Que tem teu filho. Ou você mesmo faz uma massagem no teu filho e abre. Né? Porque quando ele crescer vai entrar na... Vai entrar na navalha, querida. Lá no hospital. Aí eles tomam e me falaram... Que toma uma... Um anestésico lá... Local... E faz a cirurgia. Corta pra abrir a fimose do... Do teu filho. Né? Esses babados. Tá bom, amor? E vamos se cuidar, né, gente? Porque o negócio lá tampado, lá... Fica cheio de... De sebo, né? É, parça. Eu... Não, 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 mano. O boy de fimose... Nunca mais eu quero, querida. Você já pegou um boy de fimose? Né? Babado. Curte. Dá o like. Dá o joia. Deixa os comentários. E até o próximo vídeo, mano. Que esse foi babado. Oi. Não me procura você que tem fimose. Pelo amor de Deus, tá? E seja limpinho, cheirosinho. Porque eu gosto de homem cheiroso. Não é homem catingueiro, não, tá? Porque eu sou é dessas e não daquelas. Esquece, porque a bicha tá estourada. E até o próximo vídeo. Adoro o Brasil. Fala no baixo. Se não vai acordar toda a vizinhança daqui da rua. Aí. Lacro.